Estou aqui para apresentar o seu Voai, uma alternativa ao Web Services Unido. Muita gente diz que o Web Services Unido percebe daquilo que eu estou a dizer. O seu Voai é um bocadinho melhor. Se perguntarem quem é que eu sou, sou licenciado do Visel. Acabei o curso há cerca de 6 anos, desde então estou a trabalhar. Três dos quais uma empresa de SMS, que era responsável pela parte do Firmário, por usar sempre os soldados. Era responsável por interligação das empresas, uma direção de 28, o 29 é aí que eu recebi dinheiro. Eu imagino que tudo o povo não vá lá. Até que eu decidi ao final de 30 anos estudar a oportunidade de vir para a Gilear. Estou lá, desde então, tirar-nos vida a oportunidade de falar. Uma empresa pequena, são cerca de 29 pessoas. Estou lá desde então. Estas são as tecnologias de trabalho mediático. Estou lá desde então. Estou aqui neste slide aqui. Vou dizer que não vou apenas voltar a falar sobre. Se quiserem participar, interromper-me a qualquer altura, testemunar. Se iniciarmos o percurso da reunião, não faz mal, a gente as volta a atender. Esta vai ser a nossa agenda nos próximos minutos. Vamos-vos mostrar o cenário que vamos utilizar para testar. Vamos fazer introdução do Web Service Studio, que normalmente outras pessoas utilizam no dia-a-dia para questões mais rápidas. Vamos mostrar que o Web Service Studio, em algumas situações, posso falar um bocadinho de chato. O nosso cenário de teste vai evidenciar isso. Depois tem aqui uns slides mais comerciais, o que é que é o SelectLight, as suas principais features, depois vamos colocar uma aula. E ao longo da apresentação, tem muita gente. Apresentamos quase tudo. Cenário de teste. Para variar um bocadinho, fazer uma aplicação da calcula, que hoje já usaram aqui bastantes vezes, com uma particularidade. Antes de fazer uma soma, uma subteração, é necessário fazer logo isto. Isto para quê? É vos obrigar a fazer duas operações com o Web Service Studio. Vou-vos mostrar aqui mais. ... 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 Seguem ao direito? Ah, está aqui. Passa para onde estiver pequenina mesmo. Muito trabalho por 1900, porque é pequenina. Fazer prova do que se marca. Descunir. Segue ao tempo, não é muito. Segue ao tempo, é um serviço de liquid-line. Não é muito. Não é muito. Não é que tem a original. Isso é. Isso é o 15 de conteúdo. Isso é o tempo. O que é que está acontecendo é o complexo que eu falo chamar assim, eu deixo qualquer coisa do complexo. Consolto. Então, eu acho que vocês estão aí. Ok. É que isto vai convidar. Tem que fazer um momento aí. Ok. Estão bem, sim. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Os interditos vão ser mais fácil. Eu acho que é uma situação. Mais aula, mais aula. 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 Mais aula, mais aula, mais aula. 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 Seja pelo criado o texto seguinte, isto é o nosso pacote de testes, o que é que a gente quer testar, isto é mais ou menos por ter a operação, vou-te mostrar aqui a fazer a operação. Isto é o mês de Deus e é o mês de onde é o mês de dia e os setembro, realmente é as pessoas que são o pacote de testes, o que é o peito, imagina que vocês estão a receber o chefe, por exemplo, a gente não está a ser equipado. E aqui no caso, o pacote de testes, o que é opcional, podes deixar os pontos em situação e eu digo como estude para o Brasil? Não, acho que é o ponto de careça. Obrigado. Obrigado. . . No mínimo ao segundo. Não é que em SESSA-NEIS? Claro, isto é que veio tudo bem. Não, não. Agora vamos ao segundo. Vamos fazer agora o primeiro. Quem tem que fazer uma sombra, tem que fazer uma sombra. Para ficar obrigado, porque é lá o mais dependente, por SESSA-NEIS, que é o segundo? Ok? Desenviação. Agora, não faz a ordem? As noções adicionais, é diferente o logimento está existido que não está lá outra vez. Sim, mas vocês têm que ter incluído. Se quiseres enviar um... Se for minha confusional, é capaz de ter uma... Através do link. Ah... Mas há casos em que, por exemplo, queres enviar um... Não, mas tem que fazer. Tens que andar aqui, ter um... Ah, sim. Ou então teres o link. Então teres o link também. Vamos fazer uma soma. Primeiro, antes de fazer a soma. Vou ter que fazer um loginante. Então, vou ter que adicionar. Eu posso fazer um código. Dessa tela aqui. Eu vou dizer que é uma soma. Posso dizer que é uma soma. Isto tem sempre muitas opções. Eu vou abrir um código. Eu vou abrir aqui, assim, uma interface. Eu vou dizer que não pode adicionar. Então, por favor. Eu vou dizer que é um código. Eu vou dizer que é um código. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Também é bastante melhor. Já, sim. Não, não. Não, não. Eu vou dizer que é control. Não, não. E já, fiz. Se quiser... Não se deixar na id. Eu acho que não se deixar na id. Tem que ir para aqui. Certo? Acontece. Existem mais termos. Test request, um novo script para ter que se crer. Propriedades é tipo... Imaginem que eu tenho aqui um A e um B. Não tem uma propriedade para o A e uma propriedade para o B. Portanto, não tem valores. Posso fazer delays, posso fazer botões. Imaginem que estou a testar, mas acontece em determinada condição, ao invés de testar para ali, ou para o outro lado. Depois é lugar de PRSs. Eu isto eu não vou mostrar, e no final tenho umas imagens simples para ver no campo. Para o meu gosto. Para ver. Pronto aqui. Pronto. 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 E agora, vamos ver. Apesar de XPAF, para selecionar a 3.0. Comece dois pontos, e os direitos se acham aqui? Não tem que ter algum... ...que as cálulas. Há uma maneira de outro lado ir expuscar o XPAF para... No próprio tens essa opção. Chegas aqui, investigas ao PIS, acima de XPAF, só fez que não tem muito tempo. Mas eu próprio não vou fazer nada por isso. 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 Não vou conseguir bloquear. Tem muito tempo. Tudo bem? Caio, como é que estamos tendo? Tem mais 40 minutos. É claro. O que é que nos falta aqui? Valores para o A, valores para o B. Eu já ia deixar preenchido o session aí? Não. A gente vai deixar preenchido. Já fez, para o B. Já fiz. É o que eu fiz. Tem o período inicial, no login. Eu, por exemplo, o RIN, só para ter aqui qualquer coisa, já fiz um transferto. A gente vai criar todo o texto do login, com o nosso SOMAC. Ah, eu já fiz isso. Sim, eu fiz aqui o RIN. Ok? O que é que me falta ainda? Eu, no SOMAC, preciso dar problemas para o A, para o B. Certo? Publicidade. One step. Volta aí. Vou, dá para o B. É sim, isto tem complexidade, é um pouco maior que o meu serviço, tem que tal vantagem. Vocês voltam daqui a um mês, já tentaram os textos para testar, porque vão ter a diferença, a vantagem, e a vantagem. Fazem isto uma vez, para perder mais textos. Um número de dados e informações. E, por exemplo, o pessoal, esse é um tipo de mais fácil do pôr lá dos valores? Passe, tens um pedido clima, com o que estão vendo. Tem um slide para colar. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que traer a luz enumerados, ele mete em um combo, outros. Depois vamos exigir em um braço. Se nós temos... Os valores, nós temos dois... ... ... Obrigado. 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 para o... Quando o nome é destinado, não dá a nome. Não, por isso é que eu estava dizendo, estava a vermelha e estava... Por exemplo, a instrução é uniar para dizer se o pedido foi respondido em termos de escudo. E era a mesma coisa. O João, então para você verificar aquele valor é com uma expressão XPath, é isso? Ah, sim. Ou 7. Eu também aceito a XPath, mas o XPath é nisso. Ok. Posso pôr aqui trilhar as condições em que faz validade o tempo, o tempo do valor, temos resposta, o tempo ao que tivesse, por exemplo, se apagar isto, se vocês também fizeram o mesmo. ou se eu me inscrever, o que ela disseste, eu não sou forte, um grande do dos programais. Outra coisa boa que esta aplicação tem, vocês já fizeram um estudo, agora eu tenho que fazer com uma instrução. Para ensinar mais coisas, fizeram alfações, tem um novo, outro teste, outro de ordem, um espaço perto para o outro. Agora imagina, que ao invés de estar em todos estes fungos aqui à mão, como eu disse no início, a versão Pro já tem um Data Driver, em que, por exemplo, consigo, com o PSTEC, ele rega um objeto da XL, rega um TXT, é um conjunto, mas só vem na versão Pro. Nesta versão não tem. Então o que é que não é o que se faz? Posso ter um objeto no disco que carrega as propriedades a partir lá. É isso que eu vou mostrar. Para carregar as propriedades, você pode usar o script? Pro. Se vocês não são, temos que jogar o script? Posso dizer que estou com o Clube e como estou com o Db? Exatamente. Ok? Estou aqui, é bom. A gente tem um bocado para cagar o fiché, para lá e mostrar o fiché. Não, as próprias, as próprias, acho que dá para fazer uma importação. Para fazer importação, não é? Porque eu já fiz este tema com o Lázaro e por Sérgio do Rádio. E este é o instrumento. E este é o instrumento, e isto é o Lúvio, que é o exemplo do Sérgio do Rádio. Ah, ok. Entretanto, eu continuo fazendo, é que eu já mais ou menos se vi preparar, e preparei que eu cometei as coisas novas. Sérgio do Rádio, a Sérgio do Rádio, a Sérgio do Rádio. Obrigado. Vamos mostrar aqui mais um teste. Pode chamar o executado? Um desses testes, estava só a pensar, era isso chamar o executado, preencher aquele ficheiro com os valores quais queres ir buscar no conceito, na proposta de dados. Não sei, mas eu vou mostrar agora este exemplo, se calhar é um bocado do que eu dizes. Provavelmente com o Groovy tu deves conseguir executar processos fora. Mas aí se calhar em vez do autor executar voltar a escrever para um ficheiro, mais valta e depois executar fazer output mesmo para o ecrã e o Groovy apanhar esse output e redirecionar logo para o... Para aquelas próprias disso. Para aquelas próprias disso. Para um pai, para uma coisa assim. A gente tem um exemplo agora, se o que vai acontecer, vai aparecer um fórmula que faz-nos que as pessoas... A gente tem um fórmula que faz-nos que as pessoas... com a gente tem um fórmula que faz-nos que as pessoas... Obrigado. 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 Posso pôr um interesse a correr até que se aplique certa condição? É que se está no jeito, o que é? Começar a lançar dados para os serviços? Sim. Começar a lançar dados para os serviços. Dá-lhe um interesse a correr. Tem que ser sempre a correr até que eu usei a erros, depois eu usei tudo. Acho que bem-me bem quando só acontece os testes certos. Fases grande, quando eu usei o parque. Diga-me bem. Vai. Bem contigo. O que dá para a gente era lançar os testes para procurar dados aleatórios, se há um nível, enquanto eventualmente não é sempre. Não é só o que dá para os serviços para procurar dados. É, mas é só para os serviços. É só se não se não for. Não é só o que dá para o teste infinito? Enquanto não deira, é para testar o serviço com uma doença. É só que os possíveis e os possíveis. Não é só de fazer uma coisa. É já há doença a separar, sabe? Os testes constantes. Bonjour. É mas... Não sei de onde é preciso. Obrigado. 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 Por que a gente tenha que ver isto? Obrigado. 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 com a vossa agenda A pessoa é que se vê Se o pai não está a canal Estão os lágrimas A gente bem compreendendo o que é Os meus contactos Se quiserem falar comigo no message Já tem a lança para o outro lado Estão a fazer aqui Se verem interessados Estou gravado Obrigado pelo vosso tempo Agradeço a oportunidade Eu não faço as instituições Sempre dá para Para perder tudo E eu sou o cara que eu tenho Passa aí Eu quero ir para o lado de mim Não sei o lado de mim Agora em vez da A nossa correia Agora acho que é a vez de comer A nossa pessoa seguiu-se para encher fim E para ver se é escrito Então Então Aplausos 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 Aplausos